É hora de dica feminíssima por aqui e eu quero saber quem aí do outro lado ama uma casquinha de siri bem preparada, bem caprichada. Eu sou apaixonada e encontrei a melhor casquinha de siri da cidade na Anitta Garibaldi esquina com a Freira Alemão, na Sirilando. A Sirilando, além da melhor casquinha de siri, tem aquela violinha empanada, tem bolinho de peixe, de bacalhau, camarão, aqueles pratos gostosos que nos remetem a férias, além de um outro cardápio maravilhoso com filé, coxa creme, massas e sobremesas de comer rezando. Você já conhece a Sirilando? Pois a Sirilando tem um espaço ao ar livre muito gostoso, perfeito agora para essa época de outono. Também um mezanino que para aqueles dias que estão chuvosos, que não estão muito bons e ela fecha para o seu evento. Pequenos eventos maravilhosos, seja aniversário, alguma comemoração especial ou apenas o prazer de juntar amigos. A Sirilando não atende às segundas-feiras, mas nos outros dias nós podemos nos deliciar com um bom happy hour ou uma jantinha ou ir lá só para comer um petisco, porque são muito gostosos. E além disso, nós podemos pegar os pratos congelados que a gente degusta por lá e levar para preparar em casa. A Sirilando é um espaço extremamente agradável, com um atendimento melhor ainda e fica na Anitta Garibal de Esquina Corteira Alemão. Quem sabe a gente não se encontra por lá.